Pai, Mãe, razões da minha vida, minha força, minha inspiração Luz do meu caminho que me guia e me dá direção Abraço que ampara e acalma o meu coração Pai, Mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão Não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão Pai, Mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumindo, Pai e Mãe te amo e vai ser sempre assim Pai, Mãe, vocês são as batidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai, Mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção Aprendi que a perdoando é que se tem perdão Por amor é que eu faço essa declaração Pai, Mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumindo, Pai e Mãe te amo e vai ser sempre assim Pai, Mãe, vocês são as batidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai, Mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção Aprendi que a perdoando é que se tem perdão Por amor é que eu faço essa declaração Pai, Mãe Pai, Mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção Pai, Mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção Pai, Mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção